Um bate-bola descontraído, conversa séria no meio campo. Também pudera. A portuguesa Santista tem a pior campanha da Copa Paulista com quatro empates e nove derrotas. No domingo, a Briosa encerra a participação no campeonato buscando a primeira vitória contra um conterrâneo, o Santos B. No primeiro turno, 2 a 0 para o Alvinegro. Eu acho que não tem o que comemorar, né? A gente está... a nossa sequência no campeonato não vê nenhuma vitória. Independente se é o último jogo, data festiva, a gente não tem o que comemorar pela nossa situação no campeonato. A gente tem que terminar só o campeonato de cabeça erguida. Após a eliminação da Série A3, a diretoria da Briosa inscreveu a equipe na Copa Paulista. A ideia não era vencer o campeonato, mas dar continuidade ao ano do centenário do clube. Para participar da competição, a portuguesa Santista firmou uma parceria com a empresa Guaratinguetá. 22 jogadores, mais o técnico Douglas, foram emprestados ao clube Santista. Mas logo na quarta rodada, já na lanterna da competição, o técnico foi demitido e a parceria praticamente desmanchada. Seis reforços foram apresentados. Apresentados, jogadores do elenco campeão da segunda divisão do ano passado retornaram e Ricardinho assumiu o cargo de treinador. Mas mesmo assim, a equipe não deslanchou. A gente sabe da qualidade que a gente tem dentro de campo, só que infelizmente os resultados não estão vindo. O atacante Fernando é um desses jogadores que voltaram para a Briosa durante a competição. Domingo, ele é uma das esperanças do time para conquistar a primeira vitória no torneio. E o jogo pode ter um gosto de despedida. Ele já está em negociação com o São Bernardo. Não posso dizer isso ainda, porque eu estou na portuguesa, vim na portuguesa ainda. Depois desse jogo a gente pode conversar, porque agora não posso dizer mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.